Fala galera, eu sou o Deizomês e hoje está começando mais um vídeo top aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal agora mesmo. Se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro, é apenas R$1,99 ou pelo apoia-se por R$3,99, você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai poder resgatar os belíssimos wallpapers que eu uso e disponibilizo para vocês aí, que são gerados por inteligência artificial. Faça os wallpapers toda semana e você pode resgatar aí na área de membros, tá bom? E também recomendo que vocês conheçam o canal secundário, arroba Deizomtech, que é o complemento desse canal principal aqui, com muitas dicas e tutoriais tops. Dito isso, vamos para mais um vídeo top aqui. Galera, aí para a nossa surpresa, principalmente para a minha, né? Esse aparelho aqui, apesar de ter me dado um susto, é o Z Fold 4, obviamente. É um dos aparelhos que me trouxe muita, mas muita alegria no nível assim que, para mim, esse aparelho aqui foi um dos melhores investimentos que eu fiz, tá? Sério, eu vou mostrar para vocês aqui hoje o suporte que a Samsung dá para ele. Wallpapers incríveis aí, sempre na área de membros, né? E para os apoios aí também, tem sempre wallpapers legais pra caramba. Esse aqui ficou bem diferentão, né? Espero que vocês tenham gostado daí, quem já resgatou. Eu coloquei essa mulher aqui, né? Junto dessa placa aí, desses circuitos aí que ficou bem interessante, né? Bom, galera, o que nós temos aqui hoje, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui, fica melhor, né? Apesar que essa película aqui, sempre ficam as marquinhas, né? Mas eu acho que aí no vídeo não está aparecendo. Antes de mais nada, quem está gravando esse vídeo é o S22 Ultra após essa mesma atualização que eu vou fazer aqui, tá? Depois vocês comentam aí o que vocês estão achando da qualidade da gravação aí. Wallpaper aqui, tá, galera? Ele foi feito para modo Dex, tá? Para você usar na tela do modo Dex, porém, ele pode ser usado para o Fold também, você pode resgatar, corre lá no apoia-se, tá? No mural do apoia-se ou na área de membros também, tá? Você resgata ele e ficou bem bonito, né, cara? Olha a qualidade, tudo com altíssima definição, que eu sempre faço uns upscale aí cabuloso, né? Mas vamos lá, galera, o que nós temos aqui? Parte de assistência do aparelho, aqui vamos na parte de atualização. Eu tenho tanto vídeo para fazer do Fold ainda, cara, mas olha só, Authentica One UI 6.1.1, galera, é isso daí, agora sim, é One UI 6.1.1 de verdade, né? Olha só, e aqui, galera, olha só, 2 GB e 900, né? Quase 3 GB aí, PET de setembro, galera, olha só, e o meu S24 Ultra, eu vou ter que mostrar aqui de novo, né? S24 Ultra tá com essa mesma atualização equivalente a ela, né? E a atualização do software, última atualização, né? Que foi a que foi feita, mas o PET ainda de agosto, né? Vai entender a Samsung, né? Olha aí, S24 Ultra que recebeu ela primeiro, mas não recebeu o último PET aí de setembro, né? Então, vamos, aqui, aqui, galera, a princípio você vê assim e fala, uai, cadê isso? Cadê mais todas as novidades, né? Não tá aparecendo nada aqui e tal. E aqui, olha, todas, e aí vem aqui, cara, Galaxy A, isso que é maravilhoso, cara. Esse aparelho, tem uns fanboys aí que falam que esse aparelho ainda, que já tá desatualizado. E aí eu pergunto pra você, será que tá desatualizado? Porque olha só o tanto de recursos novos, cara, olha isso aqui, que resposta em Samsung, olha só. Tanto de novidade aqui que a gente vai testar daqui a pouco, olha aqui, cria imagens épicas, né? Olha aí, galera, que interessante, né? Tem coisa pra caramba aqui, velho, olha, até o menu auxiliar foi aprimorado, né? Então, basicamente, aí a Samsung deu uma repaginada aqui na IA do Fold, né? Olha aí. Então, cara, quem tem um Fold 4 aí, velho, realmente esse aparelho aqui foi um baita custo-benefício pra mim, lembrando que eu ainda uso câmeras traseiras pra gravar como fosse selfie, né? Cara, pra mim é um dos aparelhos mais incríveis que a Samsung já lançou. Claro que tem os seus problemas, ela precisa refinar isso pra valer a pena uma troca pra um futuro Fold, né? Aparelho mais fino, mais leve, com mais bateria, enfim. Mas vamos atualizar aqui pra gente ver aqui como que o aparelho já fica, né? Vamos lá. Atualização de software, vamos por aqui por cima mesmo, ele já dá. Então tá aí, só relembrando, o One UI 6.1.1 de verdade, tá bom, galera? Bom, galera, eu vou atualizar aí de forma fechada assim, acho que é mais prático, tá? E vamos atualizar aqui e ver como que o aparelho já fica aí neste teste inicial após essa atualização épica aí da Samsung. Bom, galera, finalizada a atualização e olha aí, boas-vindas ao One UI 6.1.1. Olha aí, galera. Bom, vamos dar aquela olhadinha rápida aqui, né? Explorar a atualização. Aí Galaxy AI, inteligência avançada, assistência de chamada, função de conversa, intérprete, assistência de nota, assistência de nota, transcrição, assistência de navegação, né? E aqui, assistência de fotografia e a parte do desenho inteligente também. Então, basicamente, aí veio todas as principais recursos aí, né? Do Galaxy A24 Ultra e do Z Fold 6, né? Aqui para o Z Fold 4. Isso aí é bem legal da parte da Samsung, né? Mantendo aí os aparelhos bem atualizados. É isso aí que o usuário quer, né, cara? Ainda mais quando a empresa tá focando na parte da atualização. É o que fala que está tudo pronto. Explorar agora. Eu acredito que ele já vá para aquele menuzinho lá de IA. Exatamente. Olha só, galera. E o menuzinho ficou até mais bonito, né? Olha só que interessante, caras. Então, vamos conferir aqui, né, galera? Vamos ver se é aberto. Fica mais interessante para a gente poder olhar isso aí. Fica mais legal, né? Olha só. E olha aí, galera. Desenhar coisas novas em imagens, né? Em suas imagens. Isso aqui é legal pra caramba. Transcrição de rabiscos, né? Isso aqui é legal pra caramba também. Criar retratos. Essa é interessante. Trazir chamadas, né, em mais aplicativos, que foi o que eu falei em outros vídeos também. E devido às suas fotos com edição de efeito de movimento, né? Vamos ver essa aqui, galera. Olha só. E basicamente, você vai criar uma ideia de movimento. Vamos ver. Olha só, galera. É tipo aquela ideia do 3D, né? Interessante esse recurso aqui, hein? E aí tem alguns efeitos aí, olha, que você pode fazer. Depois a gente vai explorar tudo isso aqui, tá? Nos feedbacks também. E obtém as opções adequadas na ponta dos dedos. O que é isso aqui, galera? Vamos ver aqui. E aquele que eu mostrei tendo o S22 e nos outros também, né? Esse menuzinho aqui que vai aparecer aqui. Eu acho que não vai deixar eu liberar aqui, né? Não vai até passar essa página, né? E crie e compartilhe seu cartão de perfil. Algumas coisas aqui são do próprio Google também, né? Integrado com o Adonio A, enfim. Vamos dar um OK aqui. Beleza, ele já iniciou aqui. Vamos ver a velocidade aí, como que está, né? Aí tem aquela ideia, né, galera? Que eu já passo aí pra vocês em outros vídeos, né? Eu preciso, pra mim, conectar no 120 Hz com a economia de energia, né? Que é o que a gente tá usando aqui naquela dica de overclock, né? Onde a gente não limita a CPU, por exemplo, olha só. A CPU não fica limitada a 70%. A gente precisa conectar no modo DEX, né? Vamos conectar no modo DEX aqui pra mostrar pra vocês. Aqui já iniciou aqui a OLED B9. Beleza, já conectou. Você só conecta e desconecta, né, de uma TV com o modo DEX aí. Inclusive, galera, eu fiquei sabendo de uns rumores aí, né? Que daria pra usar o modo DEX direto aqui, como acontece nos tablets, né? Se alguém souber, passa essa dica pra gente aí. Então vamos correr na atrasa aí, que seria bem legal pra usar aqui. Uma curiosidade, tá, galera? Que eu gostaria de ver, né? Como eu tô mostrando em outros vídeos também, pra quem acompanha os vídeos aí de overclock do canal, né? E aqui no Secure Table... Secure Table não, Global Table. Na parte de Restricted Device Performance, a letra R, né? O que acontece, galera? A gente tem visto que tem em algumas atualizações mudado os códigos, né? Uma coisa assim bem interessante, né? Vamos procurar aqui a letra R. E aqui também não foi alterado, galera. Olha só. Restricted Device Performance 0,0, né? A galera até fica encaboada com esse espaço. Pode deixar com espaço, tá, galera? Se você se sentir mais confortável. Aí, a princípio, não muda nada, mas deixa com espaço por ver das dúvidas. Isso aqui é só pra quem já tá acostumado com o canal, tá, galera? Se você não acompanha os vídeos do canal de performance e tal, pode adiantar essa parte aí ou ir na playlist e se interar aí com essas novidades, né, galera? Bom, eu tô curioso aqui pra ver o menu aqui, né, caras? Aqui na Galaxy AI. Tá aqui, galera. Olha só. Esse menuzinho aqui que libera, né? Esse menuzinho incrível aqui. Galera, eu quero verificar essa parte do menu de A aqui no S24 Ultra, olha. Pra gente poder ver aqui se... Como que está, né, essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês também aqui, olha. Vamos lá. Olha aí, galera. Então, nós temos o assistente de chamadas, a função de conversa também com todas as partes, a video, a intérprete. E aqui, assistente de nota, assistente de transcrição, assistente de navegação também completa. Assistente de fotografia, desenho de intérprete. É aqui, papel de parede e de ambiente de foto. Essa aqui não veio, olha só. E essa assistente de saúde aqui também não veio. Então, foram dois recursos aqui extras que aqui não vieram. E toda aquela parte também dos wallpapers, né? De criar wallpapers, quer dizer, criar wallpapers tem, mas a parte de colocar os wallpapers lá também na tela de bloqueio, né, diferenciado, enfim. Então, basicamente é isso, galera. Tá vendo? Então, são recursos ali bem supérfluos que a gente não ganhou praticamente, tá? O principal mesmo, né? O principal mesmo que é esse assistente de fotografia, que é bem legal. E todos esses outros aqui também têm funções interessantes, né? Principalmente esse aqui de chamadas, né? Pra usar o WhatsApp, por exemplo, enfim. E aqui, principalmente, essa parte de assistente de fotografia, né? Que é bem legal também. Lembrando sempre, tá? Confere aqui se você precisa ativar ou não. Então, essa parte de IA aqui é muito da hora, né, galera? Vamos fazer um testezinho básico nela também. Inclusive, teve essa foto aqui, eu até gostaria de fazer um teste novamente, olha só. Essa foto aqui era essa daqui. Eu tirei a placa, né, daqui. E olha só como que ficou. Interessante, né? Mas vamos tentar tirar dessa daqui. Essa aqui foi uma das mais difíceis. Vamos tentar tirar essa placa aqui, galera. Vamos aqui na parte de IA. só pra gente poder ver o que a gente consegue fazer. Ver como que o resultado vai, se vai ficar melhor ou pior, né? Vamos tirar aqui e fazer um desenho também pra gente ver o que a gente consegue fazer. Bom, galera, olha só o resultado, né? Interessante, né? Eu tirei a placa e ele realmente recriou ali a parte do caminhão ali de forma bem interessante, né? Olha só. Cara, essa parte de IA generativa é muito top, né? Essa parte da IA que vai ajudando a gente, né? E tem galera que ainda fala que isso aqui não é IA, né, caras? Bem complicado, né? Mas vamos a uma parte de IA nova aqui pra gente fazer o teste. Galera, olha só o que que ele fez, né? Eu tentei desenhar algum bicho aí, que nem eu mesmo sei o que que é. Aqui na primeira, ele fez um bicho interessante aí, cara. A segunda aqui já ficou bem artificial, uma aranha, né? Mas bem artificial. Olha só. Agora, essa primeira aqui, eu achei interessante, cara. Vamos salvar ela aqui pra gente poder visualizar. Olha só, criou um bicho aí, galera. Olha só. Galera, agora sim. A primeira, ela simplesmente não criou nada por algum motivo. A segunda... Deixa eu só ver essa aqui primeiro. É, a primeira ela não criou realmente nada. A segunda, ela já criou aí um disco voador. Pô, teve uma galera que falou comigo que não conseguia criar disco voadores, né? E cria sim, tá, galera? A questão é você mostrar pra IA que é um disco voador. Eu acredito que essas paradinhas aqui de baixo, né? Ajudou um pouquinho no formato, né? O desenho foi bem tosco, mas olha só. Essa aqui ficou interessante. Essa daqui também. E essa aqui também não. Ou seja, um pouquinho de dificuldade pra criar, né? Mas essa daqui ficou bem legal, hein, cara? Olha só. Vamos salvar ela aqui. Eu acredito que daqui dá pra gente poder ir criando assim e de repente chegar nos resultados melhores, tá? Olha aí um disco voador aí. E o legal é que a luz aqui do disco voador bem que contrastou com essa névoa aqui, né, cara? Bem interessante. E aqui, galera, é só mostrar pra vocês também aquela parte do estúdio retrato, tá? Você precisa abrir a fotografia. Você toca no ícone de IA. E se a foto for disponível, né, pra... Tiver nos padrões ali da Samsung, ela vai aparecer isso daqui. Dependendo da foto, não aparece, tá? E você não consegue usar o estúdio retrato, tá? Só fica essa informação aí pra vocês. Aí no estúdio retrato aqui, você consegue colocar GB. Vamos fazer um teste do GB aqui. É bem simples de criar também. Isso aqui é legal, né, cara? Se você quer colocar uma foto aí de algum perfil, criar uma figurinha sua, dos seus filhos, alguma coisa do tipo. Isso aqui é maravilhoso, cara. Olha aí. Aí vai criando esses exemplos aí, olha. E aí gerar novamente, né? E aí você consegue mudar também aqui. Eu gostei muito desse estilo 3D aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha aí, galera. Mas aqui ficou parecendo o Sam, né, do Supernatural. Eu lembro um pouquinho aí, mas... Esse aqui principalmente. Mas ficou bem diferente, né? Aí tem a aquarela também. Olha aí, galera. E a aquarela ficou bonita, hein, caras? Olha só. Ficou interessante a aquarela, hein? Olha, cara, que legal. Acho que eu deixo o cabelo crescer assim, né? Olha só. Aí essa aqui ficou bem legal, caras. Gostei dela. E também tem um esboço, né? Vamos fazer um teste com esboço aqui também pra gente ver. Mas fica só essa dica, tá? Porque às vezes o usuário vai utilizar e não acha e fala Putz, não tá funcionando com essa foto. Eu vou mostrar um exemplo de uma foto aqui que não funcionou, por exemplo. Olha aí. Fica bem legal, né, caras? As fotos, olha. Fica bem interessante. Vou mostrar um exemplo de uma que não funciona. Essa aqui, olha. Essa aqui, por exemplo, olha. Se eu clicar aqui na parte de IA, olha só. Ela não vai me gerar o esboço, tá? Percebo. Porque tem muita coisa aqui, muito elemento. Acho que a própria posição ali também, né? Eu acho que a própria modelo de IA não foi treinada ali com a pessoa numa posição meio inclinada. Então, pode ser isso aí, né? Então, pode ser essa ideia aí. Mas, galera, só testar aqui agora o desempenho, né? Vamos só ver como que tá o desempenho aqui, abrindo as coisas aqui, né? Interessante, hein, galera? Olha só. Tá abrindo rápido. O LICAN continua funcionando, né? O LICAN que é legal pra caramba, né? Pra quem é hard user aí, né? É um app bem interessante. E, galera, você tem também aqui essas duas ferramentas, né? Essa daqui, como eu já mostrei em outro vídeo, onde você consegue fazer um desenho de alguma coisa. E aí você consegue usar várias coisas, várias informações ali, né? E você consegue até fazer os bolsos de imagem, que também desenhar sobre a imagem. É bem legal. E aqui, essa parte onde você faz só o desenho, né? Essa parte que é interessante, mas eu não achei assim tão legal. Por exemplo, só vou dar um exemplo pra vocês aqui, olha. Eu vou desenhar um triângulo. Ele não firma o triângulo, como acontece no Samsung Note. Abri o Samsung Notes aqui pra vocês verem, olha. E aí tem vários recursos também de IA aqui. Vai funcionar tudo IA. A IA está integrada no Samsung Notes, né? Eu achei bem legal da parte da Samsung aqui. E no Samsung Notes, por exemplo, se eu desenho o mesmo triângulo, olha só. Se você segura, você simplesmente consegue um círculo também, olha. Olha só que legal. Só você segurar, tá? Você mantém com ele fechado. Não dá pra poder fazer assim, por exemplo. Se você não fechar, olha, ele pode não funcionar, né? Olha só. Então você só precisa fechar ali e aí você consegue fazer um desenho. Olha, fica bem legal. Vamos apagar aqui que não deu certo, mas você simplesmente faz e segura. E aí você consegue fazer a geometria perfeita aí, né? Fica bem legal, tá, caras? E aí também, aqui também vale a parte da IA também pra você desenhar. Você toca aqui, né? Aí você tem toda a parte da IA aqui pra gravação de texto, olha. Resumiu. E o esboço de imagem também, caso você queira fazer um desenho aqui também, né? Vamos tentar fazer uma... Lembrando que esse esboço de imagem, você precisa desenhar. Você precisa fazer, tipo, um... Sei lá, você tem que fazer, tipo, um desenho ali pra você gerar, olha, as informações que você quer. Você vai pegar esse esboço que você fez e você vai gerar alguma coisa. Isso aqui é bem legal, né, galera? Olha só. Desenho desanimado em 3D. Eu vou fazer um teste aqui só pra vocês poderem ter uma noção. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos desenhar uma árvore aqui só pra vocês verem aqui uma coisa bem rápida aqui e tal. Beleza. Aí você toca aqui. Aí você vai aqui no esboço de imagem. Beleza. E dá pra resumir até texto aí também, vocês viram. Beleza. Agora a gente vai escolher aqui, olha. Pop art, esboço, ilustração. Vamos colocar uma ilustração pra gente ver. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui, velho. Comecem a comprar aparelhos da Samsung para seus filhos. Samsung começa a atualizar essas IAs aí pra aparelhos mais básicos também, né? Eu não sei. Porque isso aqui é pra estimular a criança a criar as coisas também, pra trabalho escolar. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Eu acho que é uma evolução e tanto, né? E aí você consegue copiar aqui e substituir a sua imagem original também, né? E você pode fazer outros tipos de desenho também. Então fica bem interessante, né? Você consegue criar mais ali, né? E aqui você tem, olha, formatar automaticamente texto, né? Resumir, que é aquele mesmo resumo que a gente já tem no Samsung Internet. Traduzir. Cara, a Samsung tá cada vez mais brilhante aí, né? E o outro recurso também que a gente tem aqui, que é quando você abre o teclado Samsung, né? E aí você tem aqui essa parte de IAC também, né? Vai informar aqui pra você. Aí você tem tradução de conversa e o compositor, né? Que é o novo recurso aqui, que a galera tá pirando aí, né? Tá gostando demais. Eu tenho recebido até comentários bem educados aí. A pessoa tá usando isso aqui pra comentar, né? E aí basicamente, olha, comece escrevendo a sua ideia principal. Ou me peça para ajudar a escrever algo, né? E você pode começar a escrever alguma coisa. Ou simplesmente, aqui você tem a opção, né? Padrão, e-mail, mídia social, comentar. E aqui, educar. Se é profissional, casual, educado, você pode escolher. E você posta alguma coisa aí. Vou fazer um teste aqui. Bom, criei aqui uma... Vou pedir aqui, eu criei uma pergunta ali, né? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, comentar. E colocar o casual aqui pra ver. Vamos ver o que ele vai me gerar aqui antes de enviar. Cara, esse é fantástico, né? Esse é um colega meu que... Ele tentou fazer a renovação da carteira. E não mandaram a carteira pra ele até hoje, né? Tá um absurdo lá. Ele não manda a carteira, não renova a carteira de jeito nenhum. E a carteira digital, deveria ser mais fácil, né? Tá difícil. E olha só. E aí, pergunta pra ele, né? Tô curioso pra saber como você tá se virando sem a carteira de motorista renovada. Tá pegando carona? Ou descobriu algum teletransporte secreto? Cara, fantástico, velho. Eu mandei pro cara. Tô incrível, velho. Incrível. É divertido, sabe? É divertido. Comece a postar comentários usando essa AI. E eu quero ver o comentário de vocês com essa AI. Tá bom? Eu quero só testar um game aqui, galera. Não pode deixar de ser, né? Vamos ver se tem algum jogo aqui que não vai pedir milhões de atualizações, né? Pra gente poder testar aqui. Bom, galera. Abriu um game aqui que iniciou mais rápido, né? Só pra gente poder... Só pra gente poder testar aí. Não sei se o Game Plugins não iniciou junto, né? Às vezes dá uns bugs lá. Precisa reiniciar. Mas só pra gente ver aqui uma noção de como que tá rodando aqui, galera. O jogo é bem futurista, né? Olha só. E ao princípio rodando bem, né, galera? Nossa Senhora. Cara, mas é muito bom quando a gente recebe uma atualização assim que traz recursos novos, né? Principalmente pra você não precisar trocar de aparelho. É o que eu vivo falando, cara. Quem comprou um S24 ou outra, por exemplo, né? Que vai receber sete anos de atualização, caras. É pra ficar com o aparelho por muito tempo, caras. Porque, cara, a mudança de hardware, velho, não tá tão significativa, né? E o que tá inovando mesmo aí, atualmente, é o soft, cara. É o soft, saca? E o que nós fizemos aí nos tutores de overclock, otimizando, né, via soft o próprio aparelho, né? Usando mais os benefícios do hardware. E opa, tem mais um aqui, opa. É bem interessante, né? Aí o cara respondeu lá. Depois eu vejo o que ele vai falar se ele tá usando o teletransporte, né? Aí, aí, cara. Cara, mas tá aí, tá rodando o viso aí. Não sei por que o Guilherme pluguinho, mas isso aqui com certeza não é aí, galera. Aqui eu não tinha feito aquela dica do último vídeo, tá? Não tinha feito a última dica do último vídeo. Olha só como é que ele já deu ruim, né? Mas vai sair pra vocês publicamente esse vídeo, tá? Do Hands Operation, pra usar os gestos, tá? Aguardem aí que vai sair pra vocês aí. E são recursos de IA que você não abre mão mais, né, galera? Eu preciso disso. Aí, opa, tem mais um aqui. Então, galera, tá rodando direitinho. Depois eu vou ver por que o Game Plugins não tá funcionando aqui. Mas com certeza é só configuração, tá? Depois é só... É só configurar direitinho aí e volta a funcionar. Depois eu falo isso no Feedback também, mas é coisa simples. Eu vou fazer agora aqui só pra gente não perder tempo aqui pra já testar aí. Esse jogo é bem legal, tá, galera? Vou mostrar pra vocês qual que é o jogo aqui. Olha, pra quem não conhece. Depois eu termino de jogar. Cadê? Aqui. É esse jogo aqui, galera. Legends. Eu gosto demais desse jogo aqui. É um jogo bem divertido, tá? E vou instalar aqui depois... Quer dizer, tá instalado aqui, mas depois eu vou jogar também o Code Warzone. Só que espero o próximo overclock, né? A gente quer testar aí um novo overclock aí. Da parte mais de games, né? Pra gente poder otimizar os jogos. Mas a princípio aqui tá tudo funcionando direitinho, tá, galera? Câmeras eu vou testar direitinho no overclock. Apesar que o Fold, ele tem mandado bem nas câmeras. Eu tenho gostado muito das câmeras do Fold. E desempenho, né? O Fold sempre me agradou bastante, assim, em termos de desempenho. Principalmente depois dos overclock que eu fiz nesse cara aqui, né? Tornou, assim, o 8 Gen 1, né? Foi até um dos motivos, tá, galera? Porque eu não peguei o Z Fold 6. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Aqui no InfoHW. Um dos motivos porque eu não troquei foi isso aqui, olha. Foi esse Sock aqui, olha. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Eu gosto demais do 8 Plus Gen 1, saca? E ter 8, 8 Gen 4 aqui no canal não faria o menor sentido, né? E não ganho tão pouco, assim, de tamanho de tela, né? Igual é o Z Fold 6. Então eu acabei falando, não, não vale a pena. Porque eu teria que vender um pra pegar o outro, né? Eu falei, não, não vale a pena. Vamos continuar com o 8 Plus Gen 1 aí. E vou trazer pra vocês os testes aí, tá? Do feedback bem completo aí pra gente ver como que isso vai ficar. Deixa o seu like, o seu comentário aí. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E aí, galera. Gostaram de mais esse vídeo? Mas não se inscreveu no canal ainda? O que eu tô esperando? Se inscreva aí no canal. E eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos. Bem legais aí. Que eu acho que você não viu ainda. Então confere aí.